Alguém peitou aí? DJ, agora é com você! Humildemente estamos aqui pra cantar Eu sou MC Cidinho, eu sou MC DOK Nós somos amigos e viemos pra mostrar Um bonde de luz divina que nunca se apagará Quero vir, vamo lá! Mota o peitadão, hein! Mota o peitadão, hein! Mota o peitadão, hein! Mota o peitadão, hein! Tem coragem? Tem reais! Vai banir, nós! Tem valor, ó! Tem coragem? Tem reais! Alô, Jacaré! Se você é banqueiro, quero vir, vamo lá! Na boca da garrafa! É! Alô, amigo, vamo nessa sem brigar Esse é o bonde sinistro, lá de jacaré pavar Se liga, choque, do que eu vou te dizer? Vem com o bonde, bebeço da famosa CDD É! O movimento funk está de parabéns Quero ver você zoar com a cidade de Deus também Se você é banqueiro, quero ver você No bonde da CDD E você é banqueiro, eu quero ver ela! A boca da garrafa é mais gente rap, canto com satisfação Vou chamar uma galera pra zoar com esse mulão Eu chamo Coréia, Andaraí, Canta Galo O mulão de Niterói, o mulão de São Gonçalo E o dia encontro beveiro e cachoeirinha Carro Preto, Santa Marta e a favela da Rocinha Chamo Curisica, Camorim Playboy, aê! Campeão, Copa, Fuba, a entrada da pós de Sapê Eu não me esqueço, chamo Vigário Geral Já tá tendo a pra Brasília, eu sei que tá aí me legal Magalhães, Basto, Lodimil e o Morel Caixa d'água, Pedro, Alisa e acha a cara do céu Se você é banqueiro, quero ver você Se você é banqueiro, quero ver você Se você é banqueiro, quero ver você Na boca da garrafa Se você é banqueiro, quero ver você No bonde da CDD Se você é banqueiro, quero ver você Na boca da garrafa Alô, amigo, vamos nessa sem brigar Esse é o bonde sinistro, lá de jacaré-paguá Então se liga, choque, no que eu vou te dizer Vem com o bonde perverso da famosa CDD E o movimento punk está de parabéns Quero ver você zoar com a cidade de dois também Se você é banqueiro, quero ver você No bonde da CDD Se você é banqueiro, quero ver você Na boca da garrafa Se você é banqueiro, quero ver você No bonde da CDD Se você é banqueiro, quero ver você Na boca da garrafa Calabi, vamos lá Ó, não tem danão, hein? Ó, não tem danão, hein? Ó, não tem danão, hein? Tem coragem, tem reais Vai pra Minas, leva a luva Tem coragem, tem reais Vai pra Minas, leva a luva Se você é banqueiro, quero ver você Se você é banqueiro, quero ver você Na boca da garrafa Pump up the party Pump up the party Pump up the party Fé em Deus! Lá onde eu nasci Tem que saber viver Eu tô me referindo A minha CDD Eu malandro desde pequeno Sempre em busca da paz Nós tomamos, dividimos Mas diminuímos jamais A nossa união É coisa natural E a simplicidade É mesmo divinal É, mas se tu tá de mancada Você vai virar raiz Peixe morre pela boca Vacilão pelo nariz Só pra tu se ligar Eu vou dizer como é que é Coração de vagabundo Bate na sola do pé E se o gato passar Não se assuste não Se a chapa esquentar É cobrança, irmão E se tu quer jogar Pode vir Vê se jogar no espelho O gato é preto A chapa é quente O nosso sangue é vermelho Quero vir Vamos lá O bonde é do espelho O gato é preto A chapa é quente O nosso sangue é vermelho Quero ouvir a tua voz O bonde é do espelho O gato é preto A chapa é quente O nosso sangue é vermelho Lá onde eu nasci Tem que saber viver Estou me referindo A quem? A minha CDD Eu malandro desde pequeno Sempre em busca da paz Nós tomamos, dividimos Mas diminuímos jamais É que a nossa união É coisa natural E a simplicidade É mesmo divinal Só que se tu tá de mancada Você vai virar raiz Peixe morre pela boca Vacilão pelo nariz Só pra tu se ligar Eu vou dizer como é que é Coração de vagabundo Bate na sola do pé E se o gato passar Não se assuste não Se acha pra esquentar É cobra pra irmão E se tu quer jogar Vê se joga no espelho O gato é preto A chapa é quente O nosso sangue é vermelho Quero ouvir Vamos lá É O bonde é do espelho O gato é preto A chapa é quente O nosso sangue é vermelho Quero ouvir a tua voz O bonde é do espelho O gato é preto A chapa é quente O nosso sangue é vermelho O gato é preto A chapa é quente E o nosso sangue é vermelho O gato é preto A chapa é quente E o nosso sangue é vermelho O gato é preto A chapa é quente Pump up the party FEM DEUS Somos nascidos E criados na favela Hoje ainda vivo nela Com amor e com prazer No nosso bonde Nos tratamos com respeito Não aceitamos despeito Você pode perceber A alegria é pra quem sabe usar E a cidade de Deus Está aí pra espanjar A paz está ausente no país inteiro E no Rio de Janeiro Diferente não está Felicidade aqui A gente tem de sobra Somos pau pra toda obra Nosso povo já provou Discriminados E as vivas maltratados E comendo o mesmo pão Que o diabo amassou Sou canelô Ao mesmo tempo Engraxate Mesmo se o jogo é empate Eu não paro de torcer Pois a vitória é o nosso objetivo Sou bravo guerreiro amigo E não posso é perder Somos nascidos E criados na favela Hoje ainda vivo nela Com amor e com prazer No nosso bonde Nos tratamos com respeito Não aceitamos despeito Você pode perceber Somos nascidos E criados na favela Hoje ainda vivo nela Com amor e com prazer No nosso bonde Nos tratamos com respeito Não aceitamos despeito Você pode perceber O coração Que bate dentro do meu peito Diz que ainda tem um jeito Dessa vida melhorar Se todos nós se unimos Com fraternidade E acumulando forças Para podermos lutar A violência é choque Gera violência Mas tem que ter paciência Pra poder não tropeçar Somos honestos Quando há um manifesto Em forma de processo Para conscientizar Somos nascidos Na favela Hoje ainda vivo nela Com amor e com prazer No nosso bonde Nos tratamos com respeito Não aceitamos despeito Você pode perceber Somos nascidos E criados na favela Hoje ainda vivo nela Com amor e com prazer No nosso bonde Nos tratamos com respeito Não aceitamos despeito Você pode perceber A alegria é pra quem sabe usar E a cidade de Deus está aí pra esbanjar A paz está ausente no país inteiro E no Rio de Janeiro Diferente não está Felicidade aqui A gente tem de sobra Vamos pau pra toda obra Nosso povo já provou Discriminados Muitas bebes Maldraçados E comendo o mesmo pão Que o diabo amassou Sou camelô Ao mesmo tempo Engraxate Nem o seu jogo é empate Eu não paro de torcer Pois a vitória é o nosso objetivo Sou bravo, guerreiro, amigo E não posso é ser Somos nascidos e criados na favela Hoje ainda vivo nela Com amor e com prazer No nosso bonde Nos tratamos com respeito Não aceitamos despeito Você pode perceber Somos nascidos na favela Hoje ainda vivo nela Com amor e com prazer No nosso bonde Nos tratamos com respeito Não aceitamos despeito Você pode perceber O coração que bate dentro do meu peito Diz que ainda tem um jeito Dessa vida melhorar Que todos nós se unimos com fraternidade E acumulando forças Para podermos lutar A violência Gera violência Mas tem que ter paciência Pra poder não professar Somos honestos quando há um manifesto Em forma de processo Para a consciência Somos nascidos e criados na favela Hoje ainda vivo nela Com amor e com prazer No nosso bonde Nos tratamos com respeito Não aceitamos despeito Você pode perceber Somos nascidos e criados na favela Hoje ainda vivo nela Com amor e com prazer No nosso bonde Nos tratamos com respeito Não aceitamos despeito Você pode perceber Pare e pense irmão Tire um tempo pra rezar Deus fez uma cidade lá em Jacarepaguá Pare e pense irmão Tire um tempo pra rezar Deus fez uma cidade lá em Jacarepaguá Desarme-se Desarme-se O mundo não aguenta mais É tiro, chacina Pela cocaína O mundo em guerra Sem pensar em paz Quem com ferro fere Com ferro é ferido Então vê se viva E deixe viver Larga esse vício Faz um sacrifício Que isso vai fazer Bem pra você Então daqui pra frente O mundo vai mudar Se todos transferir O ódio em amar Viva sua vida E saiba viver Esse é o conselho Que eu dou a você Pare e pense irmão Tire um tempo pra rezar Deus fez uma cidade lá em Jacarepaguá Pare e pense irmão E tire um tempo pra rezar Deus fez uma cidade lá em Jacarepaguá O nosso povo é abençoado E acorda cedo pra ir trabalhar A dificuldade obriga os jovens Que tão de família a ir pra ficar E o sistema que não alivia Pegar quem batia e foi pra sofrer E no momento do tal sofrimento Vem recordação de quem ama você Basta de atrito, chega de conflito Não quero saber de intrigar mais Pega essa arma que fabrica choro E troque pela bandeira da paz Pare e pense irmão Tire um tempo pra rezar Deus fez uma cidade lá em Jacarepaguá Pare e pense irmão Tire um tempo pra rezar Deus fez uma cidade lá em Jacarepaguá Desarme-se Desarme-se, o mundo não aguenta mais Tire o chacina pela cocaína O mundo em guerra sem pensar em paz Quem com fé o pere, com fé é ferido Então vê se viva e deixe viver Larga esse vício, faz um sacrifício Que isso vai fazer bem a você Então daqui pra frente O mundo vai mudar Se todos transferir o ódio em amar Viva sua vida E saiba viver Esse é o conselho que eu dou a você Pare e pense irmão Tire um tempo pra rezar Deus fez uma cidade O nosso povo é abençoado E acorda cedo pra ir trabalhar A dificuldade obriga os jovens Que fãs de família aí pra ficar E o sistema que não alivia Pega quem vadia e põe pra sofrer E no momento do tal sofrimento Vem recordação de quem ama você Basta de atrito, chega de conflito Não quero saber de intrigar mais Chega essa arma que fabrica choro E troque pela bandeira da paz Pare e pense irmão E tire um tempo pra rezar Deus fez uma cidade lá em Jacarepaguá Pare e pense irmão Tire um tempo pra rezar Deus fez uma cidade lá em Jacarepaguá E tire um tempo pra rezar Lá em Jacarepaguá E tire um tempo pra rezar Vem Deus E aí doca, certo mano? É isso aí Fidi, tá certo O que que tu me diz das crianças? É isso aí, as crianças vivem na rua jogada aí ó Cheirando cola E nas escolas merenda já não existe mais Ninguém respeita a constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Pra sociedade aí é nóis na fita ladrão Fui criança Fui criança, eu fui criança sim Vive na rua, ninguém tinha pena de mim Quando eu roubava Para sobreviver Muitos me pegavam e queriam me bater Eu tinha fome Ninguém via me ajudar Muitos tem de tudo Para que se importasse o problema social Todos esquecem de verdade São as crianças espalhadas na cidade Crianças e jovens que lutam pra sobreviver Que lutam também Para um dia crescer e ser um adulto Assim como nós somos E também viver nesse mundo desumano Também não posso Nem vou esquecer não Também tem a vez da discriminação Quase todas as crianças são discriminadas Muitas aparecem mortas jogadas Por isso eu choro Mas choro de verdade Choro Pelas crianças da cidade Por isso eu choro Mas choro de verdade Choro Pelas crianças da cidade Violência Crime E repercussão Morte Muita morte E muita discriminação Tudo isso acontece E ninguém está percebendo É essa desvantagem que todos nós estamos tendo Os jovens morrerão Nem idosos ficarão Meu Deus o que será Da nossa população Esse mundo indiscreto Mas parece um suporte Um lutam contra a guerra Outro contra a morte E assim Ninguém quer reconhecer A morte é violência É o pior para você Lutamos nesse mundo Com a mão na consciência Queremos dominar A morte é violência Eu sei Que isso será difícil A morte é violência São como um precipício Não tem tim Não tem como acabar Mas o melhor jeito É tentar nos dominar Por isso eu choro Mas choro de verdade Choro Pelas crianças da cidade Por isso eu choro Mas choro de verdade Choro Pelas crianças da cidade Fui criança Eu fui criança Fique Vivi na rua Ninguém tinha penas de mim Quando eu roubava É Para sobreviver Muitos me pegavam E queriam me bater Tinha fome Ninguém vinha me ajudar Muitos têm de tudo Para que se importar Se o problema é social Todos esquecem de verdade São as crianças Espalhadas na cidade Crianças e jovens Que lutam para sobreviver Que lutam também Para um dia crescer E ser um adulto Assim como nós somos E também viver Nesse mundo desumano Também não posso Não vou esquecer não Também tem a vez Da discriminação Quase todas as crianças São discriminadas Muitas aparecem Mortas jogadas Por isso eu choro Mas choro de verdade Choro Pelas crianças da cidade Por isso eu choro Mas choro de verdade Choro Pelas crianças da cidade Violência Crime Repercussão Morte Muita morte E muita discriminação Isso acontece E ninguém tá percebendo Que é essa desvantagem Que todos nós estamos tendo Os jovens morrerão Nem idosos ficarão Meu Deus o que será Da nossa população Esse mundo indiscreto Parece um suporte Muitos lutam contra a guerra Outros contra a morte E assim E assim Ninguém quer reconhecer A morte é violenta É o pior para você Lutamos nesse mundo Com a mão na consciência Queremos dominar A morte é violência Eu sei Que isso será difícil A morte é violenta São como um precipito Não tem fim Não tem como acabar Mas o melhor jeito É tentar nos dominar Por isso eu choro Mas choro de verdade Choro Pelas crianças da cidade Choro Mas choro de verdade Choro Pelas crianças da cidade É isso aí trota Nosso recado já foi dado Né meu irmão É isso aí se diz Eu espero que A sociedade ponha a mão na consciência E pense na situação da violência E olhe para as crianças Com mais atenção Com mais carinho Com mais respeito Porque as crianças sim São o futuro do nosso Brasil Até os amigos aí do Bonho da CBB Valeu Pra prestar um forte abraço de coração Quero também mandar um forte salve Para toda rapaziada Lá da Baixada Santista E aí ladrão É nóis na vida E aí借 dimension Toe Olha quem tá roubando Hemi de accessibility E aí ladrão Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Arapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vamo invadir, vamo invadir ali 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 Se você é funkeiro, quero ver mexer Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Se você é funkeiro, quero ver mexer Se você é funkeiro, quero ver mexer Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Eu sou capoeira, sim Eu sou capoeira, tô demais Não entro nessa liga, porque eu tô super atras Sou capoeira, sou capoeira, tô emoção Eu sou MC, sim, sim E eu sou doxa, primão Se precisarem de amigos Logo tu vai perceber Sou cruce de rio e toca no bonde da TV Eu vou mandar mais um recado Para os amigos meus Me diz pra quem não sabe É cidade de Deus Eu sou capoeira, sim Tô capoeira, sou demais Não entro nessa liga, porque eu tô super atras Sou capoeira, tô capoeira, tô emoção Eu sou MC, sim E eu sou doxa, primão DJ Eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Feliz, feliz, feliz Quando eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara autoridade Eu já não sei o que fazer Com tanta violência Eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado Uma tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço moração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado, espulachado na favela Já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade um pouco mais de competência Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Fogo do C9 da cabeça a fé O bonde da CDD é paz e amor e muita fé Fogo do C9 da cabeça a fé Pego o álcool e o isqueiro e saca fogo no mané Tentaram me enquadrar Vou dizer para vocês 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 Tentaram me enquadrar Para levar a boca para ela Para levar a boca valente A de 2020 Ou para levar o barulho Para levar a boca valente A de 2020 Ou para levar a boca valente Pode me mandar logo um� shark Pode,Ot,Ot,Ot,Ot Pode,ISBOT,Ot,Ot,Ot,Ot,Ot,Ot,Ot Pode me mandar logo um gold Foi pior do caldo e do morel e do casino, ah ah de Deus, que eu não vim, vamo lá Foi pior do caldo e do morel e do casino, ah ah de Deus, que eu não vim, vamo lá Pita de de Deus é o maior barato e te pergunta, brigar pra que só vocês? E você pô lá uma vez minha dó Pita de de Deus é o maior barato e te pergunta, brigar pra que só vocês? E você pô lá uma vez minha dó Pita de de Deus é o maior barato e te pergunta, brigar pra que só vocês? E você pô lá uma vez minha dó Canta comigo É violento, para de caô, aqui plantamos a paz, aqui colhemos o amor É violento, para de caô, aqui plantamos a paz, aqui colhemos o amor M.C. Sidinho M.C. Sidinho M.C. Sidinho Sou menino, de pé no Xangão, sou menino, eu sou menino Sou menino de pé no Xangão, sou menino de pé no Xangão, eu sou menino, eu sou Sou menino de pé no Xangão, é Sou menino pobre da favela, perambulando pelo asfalto Mas sempre fui um sonhador, sonhador Olha seu voto, sou um rapaz docente E mal visto nos olhos de muita gente De muita gente sou Quero escola pra aprender a ler, lembrando o meu nome eu sei escrever Mas quero aprender Pra quê? Para juntar minha mãe e os meus irmãozinhos Eles não podem viver sozinhos Nesse mundo vadio, malvado e frio Sou menino, de pé no Xangão, eu sou menino, eu sou Sou menino de pé no Xangão, é Sou menino de pé no Xangão, eu sou menino, eu sou Sou menino de pé no Xangão, é Nunca tive nem tem o destino traçado que o mundo me deu Esse mundo malvado, para eu seguir, eu vou seguir Sinto que ainda tenho recuperação, se a sociedade me der o perdão Entendendo as mãos, você sou menino Sou menino de pé no Xangão, eu sou menino, eu sou Sou menino de pé no Xangão Sou menino de pé no Xangão, eu sou menino, eu sou Sou menino de pé no Xangão, é Aí irmão, enquanto eu vestirei menino de rua Cidinho e Doga sempre vão tentar ajudar fazendo a nossa parte E você, tenta fazendo a sua Sou menino de pé no Xangão, eu sou menino, eu sou Sou menino de pé no Xangão, sou menino de pé no Xangão, eu sou menino, eu sou Sou menino de pé no Xangão, é Sou menino pobre da favela, perambulando no asfalto Mas sempre fui um sonhador, um sonhador Olha seu moço, um rapaz decente, mal visto nos olhos de muita gente De muita gente eu sei, quero escola pra aprender a ler Nem mesmo o meu nome eu sei escrever, mas quero aprender Para ajudar minha mãe e os meus irmãozinhos, eles não podem viver sozinhos Nesse mundo vazio, malvado e frio Sou menino de pé no Xangão, eu sou menino, eu sou Sou menino de pé no Xangão Sou menino de pé no Xangão, eu sou menino, eu sou Sou menino de pé no Xangão, é Sou menino de pé no Xangão, é É difícil falar de mil ou dois mil meninos de ruas Que vivem por aí, né Doga? Essa é difícil, que na verdade são milhares Pode escrever, queria largar aqui um ar de esperança Pra todos os meninos de rua da Bahia De lá do Recife, de Fortaleza São Paulo, Manaus, Minas Gerais, Vitória Cuiabá, São Luís do Maranhão Brasília, Rio de Janeiro Em todo o mundo, é Se há menino de rua, eu quero deixar aquele forte salvo pra vocês Valeu, esperança, fé, paz e amor A todos os meninos de rua Tá aqui o grande catuque dos amigos que tinha idóia Que sabem de perto o que é o sofrimento Sou menino de pé no Xangão Eu sou menino, eu sou Sou menino de pé no Xangão Ei você, não pense que andou quase certo Vou mostrar quem sou Vou mostrar quem sou, meu caminho é sempre reto Por você me dediquei, pra você me entreguei Mas você não deu valor a quem te dava amor Por você, comecei a conhecer total desprezo Por você, o meu grande amor não era mais um beijo Pra você, entreguei meu coração com fé sem medo Mas o destino se meteu Mas o destino se meteu E acabou com o sonho E acabou com o sonho meu Por você, comecei a conhecer Por você, o tal desprezo Por você, o meu grande amor não era mais um beijo Por você, o tal desprezo Eu entreguei meu coração com fé sem medo Mas o destino se meteu Mas o destino se meteu E acabou com o sonho meu Um cancelo de amor pra gente construir Sem pensar que você ia me desiludir Eu amando sério E você brincando O que eu sentia por você Então foi se acabando Tu queria me fazer de gato e sapato Mas não é assim Nunca fui pacato Se não me queria Se não me queria mais Era só dizer Não preciso fazer força pra te esquecer Por você, comecei a conhecer o tal desprezo Por você, o meu grande amor não era mais um beijo Pra você, entreguei meu coração com fé sem medo Mas o destino se meteu Mas o destino se meteu E acabou com o sonho meu Por você, comecei a conhecer o tal desprezo Por você, o meu grande amor não era mais um beijo Pra você, entreguei meu coração com fé sem medo Mas o destino se meteu E acabou com o sonho meu Onde você, entreguei meu coração com fé Pra entender o que acontece no amor é difícil Mas por amor a gente faz sacrifícios É tão gostoso amar Quando se vê, o coração já está entrelaçado Se você ama e também é amado Já pensando em altar, em se casar Ela me faz delirar, me ama gostoso Me leva no céu, faz sonhar Liga o rádio bem baixinho E a dança da cama Nós vamos dançar Ela me faz delirar, me ama gostoso Me leva no céu, faz sonhar Liga o rádio bem baixinho E a dança da cama Nós vamos dançar Pra entender o que acontece no amor Sabe você Então me diz por favor Se amar é pecado Eu não quero ser perdoado Quero ser feliz E ter você ao meu lado Pra entender o que acontece no amor Sabe você Sabe você Se amar é pecado Eu não quero ser perdoado Quero ser feliz E ter você ao meu lado Pra entender o que acontece no amor É difícil Mas por amor A gente faz sacrifícios É tão gostoso amar Quando se vê O coração já está entrelaçado Se você ama e também é amado Já pensando em altar, em se casar Ela me faz delirar Ela me faz delirar Me ama gostoso Me leva no céu, faz sonhar Liga o rádio bem baixinho E a dança da cama Nós vamos dançar Ela me faz delirar Me ama gostoso Me leva no céu, faz sonhar Liga o rádio bem baixinho E a dança da cama Nós vamos dançar Pra entender o que acontece no amor Sabe você Então me diz por favor Se amar é pecado Eu não quero ser perdoado Quero ser feliz E ter você ao meu lado Pra entender o que acontece no amor Sabe você Então me diz por favor Se amar é pecado Eu não quero ser perdoado Quero ser feliz E ter você ao meu lado Eu não quero ser feliz Eu não quero ser feliz Eu não quero ser feliz Faz uma pára de tempo que a gente não se vê Vou falar de mim Irmão me fale de você Estou aí desempregado correndo atrás Mas para arrumar emprego é difícil como 10 anos atrás Eu estava com uma barraca de camelô Mas perdi as minhas peças quando o rapa chegou Vende suco, coca-cola, o globo no final E mesmo assim era tirado como marginal Mais que nada A minha mesma é trabalhar E a galera lá do bonde como é que tá? Tranquilidade, todo mundo na paz Todo dia tem pelada lá na praça de trás Rola uma cerveja, uma ideia sadia Quem eu vi essa semana foi aquela vadia Meu sobrinho tá enorme, você tem que ver Hoje ele é o mascote do bonde da CDB Fiquei sabendo que você tá pra casar É verdade, cara? É sim, quero mudar Já fiz de tudo nessa vida louca Dei um leve, puxei fumo, fomei na boca E a vida bandida já não aguentava mais Me acabei Dei desgosto pro meu pai Hoje já não vivo mais aquela era sofrida Só fico triste quando vejo menores na vida Na vida do crime Ao invés de irem pra escola Pegar um batente e jogar uma bola Eles dizem que isso é coisa ultrapassada E só um 5-7 passa pela cabeça da morecada Mas vou criar meus filhos onde nasci E vou mostrar-lhes uma vida que eu nunca vivi E o mundo? Sem solução Sem solução Solução E o mundo? Sem solução Sem solução Solução Os tempos mudaram mas a vida continua Estou tranquilo na minha e você na sua Faz uma parra de tempo que a gente não se vê Vou falar de mim Me fale de você Estou aí desempregado correndo atrás Pra arrumar um emprego é difícil como 10 anos atrás Eu estava com uma barraca de camelô Mas perdi as minhas peças quando o rapa chegou Vende suco, coca-cola, o globo no final E mesmo assim era tirado como marginal Mais que nada minha é mesmo é trabalhar E a galera lá do bonde como é que tá? Tranquilidade, todo mundo na paz Todo dia tem pelada lá na praça de trás Rola uma cerveja, uma ideia sadia Quem eu vi essa semana foi aquela vadia Seu sobrinho tá enorme, você tem que ver Hoje ele é o mascote do bonde da CDD Fiquei sabendo que você tá pra casar É verdade, cara? É sim, quero mudar Já fiz de tudo nessa vida louca Dei um leve, puxei fumo, formei na boca E a vida bandida não aguentava mais Me acabei Dei desgosto pros meus pais Hoje já não vivo mais aquela era sofrida Fico triste quando vejo os menores na vida Na vida do crime, ao invés de irem pra escola Pegaram batente e jogaram uma bola Eles dizem que isso é coisa ultrapassada E só um 5-7 passa pela cabeça da molecada Mas vou criar meus filhos onde nasci E vou mostrar-lhes uma vida que eu nunca vivi E o mundo? Sem solução Sem solução Solução E o mundo? Sem solução Sem solução Solução E o mundo? Sem solução E o mundo? Sem solução Sem solução E o mundo? 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 Sem solução Qualquer coisa Para te ter Tente entender Você tem que entender Sou louco por você Se o mundo não deixar Pra outro mundo eu vou te levar Já não mais importa o que vão dizer Só o que interessa é que eu amo você Eu vou te mostrar o que é viver de amor Já não mais não importa o que vão dizer Só o que interessa é que eu amo você Eu vou te mostrar o que é viver de amor Eu vou te mostrar o que eu amo você